Música Esta loja nova está muito, muito mais do que bem-vinda ao Shop Tour. É uma fábrica de lanjeir, então faz cuecas, pijamas, camisolas, robes, tudo em seda pura ou outros tecidos. E está com preço arrasado, vai até achar uma loja tão bonita, com artigos tão lindos, deve ser cara. Olha só que ideia, pedia dos pais. Cuecas é uma canção, a minha adora. Essas aqui de lanjeir e de algodão, duas parcelas de R$2,50. Gente, barro, tem as de seda que são um pouco mais caras, mas também estão num preço lindo. Pijama, gente, olha, esse de lanjeir, para você ter uma ideia, vai sair duas parcelas de R$14. Esse em seda pura, duas parcelas de R$17. E tem pijama em flanela, tem até camisola para homem, tem coisas, olha, lindas de... Para a mulher, então, que tem, você não sai daqui de mão vazia de jeito nenhum. Essas camisolinhas aqui em lanjeir, duas parcelas de R$6,00 em todas as cores. Você dormiu com isso aqui? E outra, quer dar um presente para o maridão do dia dos pais? É um bom presente, que eu vou adorar você com uma camisola dessa. E um hobby como esse em lanjeir e duas parcelas de R$11,00. Gente, é o máximo. Olha, compras acima de R$50,00 e você ganha uma pantufa como essa. E é o seguinte, depois que você conhecer essa loja, Devisach, com certeza, você vai vir sempre aqui dormir com os anjinhos. Rua Doutor Andrade Pertence, 121, na Vila Olímpia. Aberto no fim de semana e durante a semana das 9h às 18h. Esses preços vão ficar até sábado, aproveite, porque é imperdível. 5, 4, 3, 80, 43. Devisach, para você dormir com todos os anjos, todos. E aí